Fala amigos do canal Rodocassete, hoje vamos falar do cinema argentino e a personificação disso vai ser o ator Ricardo Darin, que é um ator que fez vários filmes sensacionais argentinos, boa parte dos filmes bons argentinos tem ali a caricatura de Ricardo Darin. Então, os 5 melhores filmes de Ricardo Darin, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe aí um monte de like e ative o sininho, bora pro vídeo com os 5 melhores filmes de Ricardo Darin. O cinema argentino agracia a gente com um conto chinês, um conto chinês é um filme dirigido pelo diretor Sebastian Borenstein, e esse diretor é um diretor muito bom, e um conto chinês ele traz a história de um cara que é recluso, de mal com a vida ali, mal humorado pra caramba, interpretado pelo Ricardo Darin, ele cuida de uma loja que ele vende ali parafusos, vende coisas de construção, e ele também coleciona notícias do jornal incomuns ali, de acidentes que acontecem e crimes que acontecem também, notícias em comum é o hobby dele e a coleção dele. E a vida dele, pacata, se torna um pouco diferente quando ele encontra um chinês precisando de ajuda e resolve dar carona pra esse chinês que já começa vomitando no carro dele, e a amizade dele com esse chinês é muito incomum, ele não fala uma palavra em espanhol, enquanto o Ricardo Darin também não fala uma palavra em chinês, e eles vão tendo essa amizade um pouco incomum, porque vão tentar recuperar, encontrar o tio dele que está vivo, que é o único parente que ele tem, e pra encontrar o tio desse chinês vai ser muito difícil, não vai ser só o fato de levar ele até a embaixada, então vai ser um pouco mais difícil, e ele vai passar alguns dias com o Ricardo Darin, e esses dias vão ser perturbadores para o Ricardo Darin, querendo logo que esse rapaz vá embora. Então esse rapaz vai ter momentos que vai ter que ajudar ele em alguns trabalhos, e por não entender a língua, tentando ajudar, vai acabar atrapalhando em muitas coisas. O filme O Conto Sobre Chinês é uma parábola que você pode interpretar da forma que quiser, mas acredite, é o que o cinema argentino tem de melhor, está em um conto chinês, história simples, contadas de uma forma muito legal, e as coisas vão se batendo durante o filme, e tem um desfecho muito interessante, ele mostra que o cinema argentino é uma coisa linda, sublime e muito sensível de ver, mostrando amizades incomuns, e coisas que geralmente são difíceis de ser contado no cinema hollywoodiano. Na quarta posição, eu escolhi o filme O Filho da Noiva, que também é um filme com a característica do cinema argentino, um filme que relata com sensibilidade a vida de uma família. Ricardo Darin novamente faz um papel brilhante, dessa vez ele é o filho de uma mulher que tem um problema de Alzheimer, então ela se esquece de tudo, de quem é seu filho, de quem é seu esposo, e toda sua vida é deixada para trás quando essa doença vai se agravando. Mas o marido dela é um cara totalmente apaixonado por ela ainda, e sempre a visita, e fazendo com que os filhos voltem a ter o gosto de visitá-la. Então o Ricardo Darin, ele é dono ali de um comércio, ele tem um restaurante, que está indo muito bem, e ele queria que os pais dele olhassem para ele vencendo na vida, mas a mãe dele já tem essa doença, o qual não pode perceber muitos avanços dele, e algo vai fazer com que ele volte a se encontrar com a mãe e tenha um relacionamento mais perto com o pai. Quando o pai dele decide casar com a mãe dele, mesmo ela tendo esse problema de Alzheimer, eles querem fazer novamente, renovar os seus votos de casamento, então o filme O Filho da Noiva vai ter essa busca e vai falar de uma doença, e vai falar de uma forma sensível da família lidar com isso, mesmo o Ricardo Darin sendo um cara turrão no começo, depois ele vai se abrindo e vai junto com o seu pai para essa aventura de tentar o casamento de uma mulher que tem Alzheimer. Na terceira posição vamos colocar o cinema argentino em uma forma um pouco mais de ação, com golpes ali instituídos e com algum tipo de perseguição, algum tipo de clima, um pouquinho mais de adrenalina, que não é muito característica do cinema argentino, mas existe bastante também. Vamos falar do filme Nove Rainhas. O filme Nove Rainhas já começa com um golpe tentando ser aplicado em uma loja de conveniência, e o Ricardo Darin chega a um aspirante ali de picareta e começa a ensinar sobre a vida. Ele tira ele, finge que vai prender ele e tira ele daquela situação que ele foi pego em um golpe e começa a ensinar ele a fazer outros golpes. O Ricardo Darin é um mestre da picaretagem ali naquele filme e o cara começa a andar com ele para tentar juntar uma grana que ele também precisa e se submete a fazer esses pequenos golpes com o Ricardo Darin, mas o que você não sabe é tudo que está por trás, o filme é um mistério e o filme é daqueles filmes que vai criando camadas em cima de camada e você pensa que o filme vai se perder e o filme está se enrolando, mas no final vai casar tudo certinho e realmente são golpes muito interessantes, a aventura dos dois o tempo todo é muito legal. Eles vão atrás de vender um selo para colecionador, que é o selo de Nove Rainhas, que é um selo que um falsificador amigo deles fez aí uma nova edição desse selo e vale muita grana e ao tentar vender esse selo eles vão encontrar outros personagens e vai ter uma mulher que vai ter os selos originais, que vai extorquí-los, vai ter a irmã do Ricardo Darin que também faz uma personagem legal no filme, então o filme realmente vai ter outras camadas que vai deixando o filme cada vez mais tenso. O filme Nove Rainhas é um dos melhores filmes do cinema argentino, se você pesquisar em qualquer lista vai ter o filme Nove Rainhas e vale muito a pena assistir esse filme, que é uma adrenalina legal no cinema argentino. Na segunda posição vamos colocar um filme pela grandeza dele, o filme não traz o Ricardo Darin como protagonista, mas o filme é muito gigante, estamos falando de Relatos Selvagens. Relatos Selvagens conta seis pequenas histórias dentro do mesmo longa, e entre essas histórias tem uma história do Bombita, que é um cara interpretado por Ricardo Darin, ele começa a tomar multas do sistema de trânsito ali da sua cidade e multas que no caso não estavam sinalizadas, então ele acredita que ele pode recorrer àquelas multas, mas o sistema não recorre às multas dele, o sistema guinche o carro dele, e ele tem essa luta contra o sistema. E fora isso, as outras cinco histórias também do filme Relatos Selvagens são histórias muito legais, a primeira história você passa num avião e tem um certo psicopata dentro desse avião, tem outra história que se passa em um casamento, tem uma história que é uma briga de trânsito, tem outra história que vai ter um atropelamento, em que um filho de bacana atropela uma pessoa e vão colocar a culpa em uma outra pessoa, então conta histórias relativamente muito boas. Ah, e não me esquecendo, tem uma história também que eles vão envenenar um cara que fez mal pra uma garota em um restaurante, então são histórias bem loucas ali de selvagerias que acontecem nesse filme, e a do Ricardo Darin, nesse caso desse quadro, vale muito a pena pra que você assista, Ricardo Darin novamente fazendo papel muito bom, ele consegue fazer papéis muito bem, no qual o sistema faz mal pra ele, e ele tem que dar algum certo tipo de troco no sistema, então nesse filme Relatos Selvagens, a importância do filme, que na minha opinião é um dos melhores filmes argentinos, é o que traz ele na segunda posição, um filme realmente imperdível, um dos melhores filmes a ser assistido. E na primeira posição, todos já imaginam um filme argentino mais bem contado, O Segredo dos Seus Olhos. Quem faz a direção é Juan José Campanella, que é um grande diretor, e ele faz essas direções com maestria, é um filme de suspense o tempo inteiro, Ricardo Darin vai ter que descobrir ali sobre um crime do passado, ele começa a revisitar esse crime por estar escrevendo um livro, e ele começa a lidar com coisas que vai acontecendo, no qual ele pode talvez chegar a virar um investigador, mesmo sem ser um investigador desse crime, e ajudar aí no desfecho. Como é um filme de suspense, não dá pra se falar muito, mas O Segredo dos Seus Olhos marca por a fineza que o Juan José Campanella tem de fazer os filmes, pelo brilhantismo que o Ricardo Darin tem ali como protagonista, e o filme realmente tem várias camadas, e você vai ficar sabendo de várias coisas no decorrer do filme, e o filme também ele traz um clima denso, do início ao fim, e você vai ficar como penetrado nesse filme, e ele traz sutilezas e sensibilidades como é o cinema argentino. As pessoas percebendo coisas por times de futebol, percebendo coisas por simplesmente o olhar de pessoas, então tudo isso o cinema argentino vai mostrar no filme O Segredo dos Seus Olhos. Então realmente é um filme que vale a nossa primeira posição, já falamos aqui no canal sobre esse filme, e vale muito a pena conferir essas 5 dicas de filmes do Ricardo Darin, que é o ator mais famoso e também um ótimo ator do cinema argentino. Em breve faremos outro conteúdo sobre cinema argentino. Valeu galera!